é só rapaziada beleza que falou marcos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal também com esse vídeo dessa vez estou aqui no protombo simulator e tô com aí com a primeira gameplay com esse torino gv foi liberado aí para todo mundo tá jogando beleza e eu também tô com essa skin aqui do dragon ball z mano ficou top demais a skin ela foi feita pelo deixa eu ver aqui que eu anotei feito pelo alexandre e agami não sei se eu falei certo mas é isso aí beleza isso ficou top demais se você tiver alguma skin também criativa assim alguns que diferenciada deixei nos comentários beleza posso estar gravando também quando trazer os pedidos de skin hoje não tô trazendo um pedido porque ninguém ele pediu skin por torino né e hoje eu resolvi gravar com ele beleza então vamos que vamos iniciar a linha aqui também tô no novo mapa deixou cadê eu quero arrumar o banco abaixar um pouco cadê eita foi demais um pouco para baixo e um pouco para trás que ficou bom né deixa eu ver um pouco mais para pegar o retrovisor ali ok aí beleza top pode iniciar ali aqui já ligou o buzão deixa eu ver o louco o buzão deu uma balançada ali então vamos que vamos vamos ligar ali e os passageiros já estão ali na frente esperando ó e eu esqueci de tirar o freio de mão e vamos que vamos pegar os primeiros passageiros aqui o motorista esse ônibus passa da radial passo cada pergunta já vai entrando né beleza vamos que vamos aqui ó para cá o pacão aí então quem curte pronto um dos aí no canal já fortalece com o like beleza ajuda demais o canal e e tá será que não vai subir daqui e aí e tem que subir de primeira o que é isso gente o negócio tá feio aqui deixa eu pegar uma distância aqui o que é isso no primeiro morro já tá vai 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 de segunda vai vai e foi é mais um ponto aqui já esse motorista parece que tá dirigindo o automóvel o automóvel e tá bom e aqui aqui na nossa linha não será não sei né e aí matouro beleza e aí tio é só vamos o meu deus é difícil hoje o que é isso velho o que eu tava falando que curte um protom bus aí fortalece com o like ajuda demais o canal e se é novo por aqui já se inscreve toda quarta-feira 19 horas aí tem que virar aqui a gente corre mas que tá muito devagar caraca mano e vamos fazer a retorno aqui o caraca mano já fazendo merda já o caraca o caraca e vamos agora sim estamos com tentando iniciar uma nova série no canal na segunda-feira tô fazendo alguns desafios que vocês manda aí nos comentários beleza esses vídeos estão sendo postados na segunda-feira então peço que vocês tipo você que tiver assistindo e quiser que eu faça algum desafio que você tem em mente vai no último vídeo e aí beleza um vídeo anterior a esse foi com o patente gente querendo descer o que foi com um articulado o que foi com um articulado em linha rural deixa nosso comentário um desafio a metade fazendo no próximo vídeo beleza começa nessa série de desafio e tentar né se vocês curtiram a gente continua então vamos que vamos e aqui nas quarta-feira vai continuar e aqui nas quarta-feira vai continuar com os pedidos de skin e é sucesso e aí e aí e aí ninguém cumprimentou Opa Que isso, cara Vocês perceberam que a gente tá com Pior que não dá pra ver nada ali Com a intro nova aí Calma aí, tiozão Nossa A gente tá com a intro nova aí Se quiser tá conhecendo O canal do O cara que fez, que foi o Carlos Gamer O link vai tá na descrição, beleza Ó, tem ninguém no ponto Vou passar, né Alguma coisa pegou fogo lá, ó Tá tendo algum incêndio, ó Pensei que eu ia ter que virar aqui Nossa, o ponto tá vazio, mano Vou colocar a primeira aqui que o busão vai morrer Ah não, né, incêndio não Não, é tipo um almozinho que tem ali Lá em cima Será que a gente vai levar os trabalhadores pra lá? O cenário desse mapa tá top demais, hein E aí Os almozão tá balançando de uma forma Parece que os passageiros tão pulando ali atrás Ainda bem que o ônibus é barulhento, não dá nem pra escutar esses caras direito Ainda bem que o ônibus é barulhento, não dá pra escutar os atos E aí Ainda bem que o ônibus é barulhento, não dá pra escutar os atos Ninguém querendo descer, só subir. Olá, motorista. E aí? Fumaça sai no escapamento. A CIDADE NO BRASIL E aí, motorista, beleza? E aí? E aí? Vou usar o que é forte. E aí? O que é fechado? Vixe, tem que estar parado. Tem aquele esquema também que o inscrito comentou aí. Agora eu não estou lembrando o nome. Ele falou que o nome disso é anjo da guarda. Só que segue a abrir a porta com o busão parado. Eu gosto de abrir a porta antes de parar. Tipo assim, ó. Já era para mim ter abrido. Opa. Já te quero descer. A cidade está vazia, então. Meio escolheram muitos cruzamentos, ó. Lá na estrada está mais cheio que aqui. Ó, pelo que eu estou vendo no mapa, estamos chegando no ponto final já. A cidade é muito vazia. Aí, chegamos aqui já no ponto final. Falou. Falou. Aí os passageiros já vão entrar para a gente fazer a volta. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Vídeos no top aqui. Essa skin é muito show. Para esse touro aí no GV. Link do jogo vai estar na descrição para quem quiser estar baixando. Beleza? Deixa nos comentários o próximo skin para mim estar gravando. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e nóis. Fui. Fui. Fui.